Maurício Pastore, que são Ellen Lennon, a nossa cenógrafa, Arthur Valente e Rafa Silva, que é a produção de Dona Feliz, a Mari, produtora do Jogel, dos Meninos, obrigada ao César pelo convite, obrigada a essa banda, esses puxadinhos lindos. Valeu, muito obrigado, até a próxima. E obrigada pela presença de vocês. Obrigada, vocês. A gente não vai entrar na tela de tatear. Já está mudando, né? É, está. Mais um. Já quer pedir mais um? A gente adora a espontaneidade dessas pessoas. A Kit Fell está fotografando. Kit Fell. Está bem aqui. Está bem aqui. Está bem aqui. E... Vamos chamar as meninas de volta. Chega aí, Mari. É para eu, o Mari Kutu. Pessoal da Rádio Brasil Atual está aí também. Colibri, obrigado pela presença. A rádio... Como que é a rádio? Como que é a rádio? Obrigada. E as notícias que as outras não dão? Eu escuto. Qual que é o Rádio? 98,9. Vocês escutam a Rádio Brasil Atual? Alguém aqui escuta? Alguém escuta ou é com sua mão? Vamos ver. Vamos ver, gente. Olha, Bichão. Você é a melhor rádio que é o Paulo. 98,9 FM. Ele mexe o besão. Oi! Oi! Eu mando um recado. E todo dia falam. E todo dia os caras colocam. Massa, os caras... Inclusive, vocês já foram na Rádio Brasil Atual? Não. Onde vem? Ele fica a ver. Onde vem? Quem está ouvindo? Onde vem? Pode. Nossa, a pressão da Rádio não é real. Não, já está lá a frente. Vocês vão lá. O programa dele é a hora do rango. É na hora do almoço. Não é almoço. É o prêmio. É pão de queijo. Tem pão de queijo. Ele tem água. Ele é ótimo, gente. Ele é bom de pás. E ele coloca os seus discos todos. Fica duas horas lá. Mostrando seus dois. Não é melhor, não é mesmo? E ele é uma enciclopédia da música. Sério mesmo. Dos caras que eu conheço. Que mais conhecem de música. Na Rádio. Parabéns, Coutinho. Lindão. Obrigado, Mike. Obrigado, Coutinho. Valeu, Coutinho. Obrigado a você. Obrigado a você. É um grande prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado. Então, a música que alguns de vocês sabem cantar. Vocês ajudam a gente. Devemos falar. E essa, só por curiosidade, a gente compôs Sonhando. Ele fez uma música. Cada um na sua casa. Eu dormi. Acordei com uma frase. E mandei pra ele. Ele fez uma música. Eu sonhei com essa frase. Ele respondeu. E eu sonhei com essa. Ele me mandou. A minha era o frango da dele. E foi lendo. Esta música. Acordei na madrugada. Acordei na minha espada. E comecei a chamar de mim Procurando razão Quando o seu coração Bate cantando do meio A minha era o batendo Batendo me sinto Mais perto do seu Quando me encontro Um pouco o céu Bate cantando de longe e tão perto Um pouco recendido Um pouco mais certo que te quero Dois, uma direção Deve estar E comecei a chamar de mim Procurando razão Quando o seu coração Bate cantando de longe e tão perto do seu A minha era o batendo Bate cantando de longe e tão perto Um pouco recendido Um pouco mais certo que te quero E comecei a chamar de mim Procurando a minha espada Bate cantando de longe e tão perto do seu A minha era o batendo Bate cantando de longe e tão perto do seu Que a você já bebe, bebe e salva Que a você já bebe, bebe e aliviar Bebe e salva, onde a mundo a bebe Bebe e salva, pronto pro que der Bebe e salva, que a você já bebe, bebe e aliviar Bebe e salva, onde a mundo a bebe Bebe e salva, pronto pro que der Bebe e salva, onde a você já bebe, bebe e aliviar Bebe e salva, bebe e salva Bebe e salva, onde a gente já bebe, bebe e aliviar Bebe e salva, onde a gente já bebe, bebe e aliviar Só vocês devem estar lá Deve estar lá Onde a onda leve Deve estar lá Pronto o que deve Deve estar lá O tempo seja breve E leve ao que virá Deve estar lá Onde a onda leve Deve estar lá Pronto o que deve Deve estar lá O tempo seja breve E leve ao que virá Deve estar lá Onde a onda leve Deve estar lá Pronto o que deve Deve estar lá O tempo seja breve E leve ao que virá Pronto o que deve Deve estar lá E leve ao que virá Aplausos 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 Obrigada.